Ela reconheceu o amado E Deus vem tentando nos mostrar Ele vem tentando nos dar a oportunidade De o conhecer a cada dia Ele vem nos dando a oportunidade Glória a Deus De estar ao seu lado E de conseguir desfrutar De cada coisa que ele tem Para cada um de nós Talvez você queira sempre